Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores pigeons estão aqui Do outro lado Segura Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim Passa de mim Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Tom Passa de mim, sai de mim, joga o bocadinho, você é pra mim Passa-me, passa-me, passa-me Passa-me, passa-me Passa-me, passa-me Passa-me, passa-me, passa-me 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 Amém. Amém.